A Ford mostra a metagorfose do GT em vídeo para comemorar o retorno alemão. A Ford produziu um vídeo para marcar o seu retorno às 24 horas de Le Mans em 2016 com o novo Ford GT. Ele combina cenas históricas da primeira vitória do GT40 naquele circuito em 1966 com a transformação radical sofrida pelo supercarro nesses 50 anos. A produção começa com imagens da largada, que teve a bandeirada dada por Henry Ford II, na frente dos carros e no meio da pista sem nenhuma preocupação com a segurança. Afinal, naquele tempo, após o sinal, os pilotos tinham de atravessar a pista correndo para entrar no carro e começar de fato a corrida, dando tempo para que todos saíssem da frente. O locutor reforça o tom épico do confronto, destacando a luta de homens contra homens, máquinas contra máquinas. Na medida em que o filme intercala as cenas da tripla vitória da Ford naquele ano, primeiro, segundo e terceiro lugares no pódio com o GT40, e imagens do novo carro, o clima de nostalgia vai ficando para trás. A metamorfose do carro é ilustrada pela transformação dos faróis, das rodas, da traseira e de todo o desenho da carroceria, com fusão de imagens que revelam a beleza do seu design. No final, o supercarro dá partida e acelera pelas ruas de Paris, em mais uma montagem digital. Ele passa por cartões postais das cidades em seu caminho rumo alemão para mostrar que está de volta com o mesmo apetite por Vitória.